Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o nosso terceiro Prazeres Responde aqui do canal. E eu pedi pra vocês fazerem perguntas lá no vlog que eu postei, no último vlog que foi do meu fim de semana. E aí vocês fizeram várias, 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 várias perguntas. Então eu vou começar bem rápido pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? E eu vou responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta é da Débora Beatriz. Qual foi a maior dificuldade pela qual você e o Thiago já passaram no relacionamento? Eu e o Thiago, a gente nunca teve muitos problemas, assim. Só que eu acho que se eu for responder essa pergunta vai ser... Foi em 2014, no ano que o Thiago serviu o exército. Foi um ano meio difícil, assim, porque eu tava acostumada a ver ele todo santo dia. E aí eu não tava mais vendo ele e tinha fim de semana que ele tinha que ficar no quartel e eu não via ele. Então, por causa disso foi meio complicadinho. Próxima pergunta é da Erika Nery. Qual o seu signo? Meu signo é peixes. Você pensa em casar, ter filhos? Gente, tem muita pergunta aqui, muita pergunta. Perguntando se eu quero casar, se eu quero ter filho. Então eu vou responder a dela. Sim, a gente pensa em casar. Sim, a gente pensa em ter filho. Mas é uma coisa muito, muito, muito mais pra frente. E ela falou, eu gosto muito do seu canal, cresce a cada dia, manda beijo pra mim. Beijo, Erika. A menina mulher perguntou, Nhi, quanto tempo você tem de namoro? Eu e o Thiago, nós estamos há 4 anos juntos. Pretende se casar quando? Manda beijo. Beijo, menina mulher. Ih, a gente pretende se casar, tipo, com uns 26, 27 anos. Não estamos com pressa. Agora, Débora Cavallini perguntou, qual o seu maior sonho? E manda beijo. Beijo, Débora. Eu acho que é meu maior sonho. Eu sou uma pessoa que sonha muito, então, tipo, cada semana eu tô com um sonho grande. Só que eu acho que um que nunca sai assim, é que eu tenho o sonho de conseguir conhecer vários lugares e várias pessoas, tipo, viajar muito. Viajar muito mesmo, porque eu sou uma pessoa que ama viajar. Eu quase nunca viajo, nunca mesmo. Mas quando eu vou viajar, eu fico muito animada, muito animada. Eu gosto muito de viajar. A Victoria Santos perguntou, no começo do namoro, seu pai embaçou contigo e com o Thiago? Não, meu pai não embaçou. Meu pai foi sempre tranquilo. A Priscila Costa perguntou, Nick, qual a sua altura? Manda beijo. Beijo, Priscila. A minha altura é 1,62. A Deninha Pena, eu acho que é assim o nome dela. Nicole Linda, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Beijos. E, ah, se puder mandar beijo pra Bahia. Beijo, Deninha. E beijo pra Bahia. Eu com certeza iria pra Bahia, gente. Eu acredito que o nome dela seja Vérica Maria, porque o nome do meu pai com W é Walter. Então, vou chutar que é Vérica. Já pensou em fazer um encontrinho? Faz quando chegar em 100 mil inscritos. Aposto que vai lotar. Manda beijo. Beijo. Então, ó, o beijo saiu sem som. Mas então, eu penso sim em fazer um encontrinho. Muita gente perguntou isso também, então eu vou responder a pergunta dela, tá? A gente tá pensando em fazer um encontrinho quando eu completar 100k. Ou um pouquinho antes disso, porque o aniversário do Thiago é em novembro. E a gente tá com uma ideia aí, eu vou falar só um pouquinho pra vocês, que a gente tá com uma ideia, uma ideia aí. Que se der tudo certo, a gente tá pensando em fazer o aniversário dele, barra encontrinho. Que vai ser pra algumas pessoas, aí eu vou explicar tudo em vídeo pra vocês, se der tudo certo. E vai ser num pico bem da hora e vai tocar só som, que a gente gosta aqui nesse canal. Então aí a gente ainda tá pensando, mas com 100 mil inscritos a gente pensa sim em fazer um encontrinho. Se que seja em São Paulo, em Osasco, em Guarulhos, que é os locais que eu tenho acesso. Agora a próxima pessoa que fez a pergunta, que eu não vou nem tentar falar esse nome. Qual o seu peso e sua altura? Como você se mantém em forma só comendo besteira? KKK. O meu peso é 54kg no momento. Expliquei esses dias lá no Snap que meu peso é uma loucura, ele sempre muda. Minha altura é 1,62kg. E como eu mantenho? Então assim, vou responder bem rápido. Eu não mantenho, simplesmente não mantenho. Eu como besteira mesmo, tô cagando. Mas assim, quando o meu peso sobe muito, eu já expliquei lá, melhorzinho no Snap. Talvez eu faça algum vídeo explicando pra vocês. Quando o meu peso sobe tipo pra 58kg, eu começo a maneirar. Eu não paro de comer, não deixo de comer nada, não deixo de comer lanche no merro, não deixo de comer nada. Eu começo a maneirar, simplesmente pro meu peso voltar pra 56kg ou 54kg, que é o peso que eu normalmente estou. A Malu Rosendo perguntou, Fala como você se inspira pra se vestir e pra viver, porque te acho super bad. De onde isso veio? Então, Malu, eu não vou responder isso nesse vídeo, porque eu tenho um vídeo de Prazeres Responde, que eu falei só sobre isso. Só sobre da onde eu tiro minhas inspirações. Muitas perguntas vocês fizeram se eu tenho alguma inspiração específica. Então tá aqui nos cards, tá? Lá tá explicando muito melhor do que se eu explicar correndo aqui. E outra pergunta que tá em vídeo, que é da Giovanna Guiar. Quantos anos você tem? E quanto tempo seu cabelo demorou pra chegar nesse comprimento? Tenho 20 anos. Beijo, amo seus vídeos. Beijo, Giovanna. Então, tem outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que eu estou falando exatamente o tempo que meu cabelo demorou pra crescer, como eu fiz pra ele crescer, tudo certinho. E aí, eu vou deixar aqui nos cards. Beijo, Beatriz. A minha série favorita do momento, eu acho que é Modern Family. Ninguém assiste essa série que eu conheço. É uma que tem lá na Netflix, que eu acho muito, muito engraçada. Ele acabou de sair temporada nova e eu tô assistindo, tipo, loucamente. E como eu já terminei Orgards e Daniel Black, agora essa é a minha série favorita do momento. A Tata Alvin perguntou Há quanto tempo você namora com o Tiago? Como vocês fazem para que o relacionamento de vocês seja algo saudável e duradouro? Te acho muito linda, beijo. Beijo, Tata. Então, eu acho que o principal, assim, o principal é a amizade. Eu e o Tiago, a gente é muito amigo, muito amigo mesmo. Tipo, ele é meu melhor amigo. Não tem outra pessoa nesse mundo que eu conte tanta coisa que nem eu conto pra ele, que eu divida tanta experiência, que eu... Meu, tudo, tudo. A gente divide tudo. É muito legal você ser amigo do seu namorado. Tipo, você não precisar ficar falando dele com outra pessoa. Meu, se a gente tem um problema, a gente conversa entre a gente mesmo, porque a gente é muito amigo. O João Araújo perguntou Como você lida com os haters, mais conhecido como merdinhas? Manda beijo pra mim e eu mostrei o canal. Beijo, João. Então, no começo, quando eu tinha comentários maldosos nos vídeos, eu queria responder, porque são meio do barraco, sabe? Aí eu queria responder, eu ficava, não, eu não vou aceitar isso. Só que aí o Tiago, ele falava, não, Nicole, você tem que cagar com essas pessoas. Vai lá, apaga o comentário e deixa. Tem muito mais gente comentando coisas positivas do que negativas. No começo era muito difícil pra mim, porque eu queria responder, eu queria debater, eu queria me explicar às vezes, sem nem precisar me explicar. Só que agora eu já percebi que não, que eu não preciso disso. Então, quando tem um comentário maldoso, que eu não gosto, eu leio, apago, tô cagando e hoje eu não ligo mais pra isso. A Tamiris Alves perguntou, quanto tempo faz que você não corta o cabelo? E de quanto tempo e quanto tempo corta as pontas? Gosto muito dos seus vídeos, manda beijo pra mim. Beijo, Tamiris. Tá explicadinho lá no outro vídeo melhor, mas assim, eu não corto meu cabelo. Nunca, nunca, nunca nessa vida. Meu cabelo não tem corte. Antes que alguém venha me perguntar qual corte seu cabelo, meu cabelo não tem. Eu acho que ele é tipo em U, às vezes em V, mas eu não corto meu cabelo. Acho que a última vez que eu cortei foi no começo do ano passado. Isso é um problema, não façam isso, tá? Cortem as pontinhas do seu cabelo, só que eu tenho um xodó muito grande e eu não tiro as pontas do meu cabelo. Eu prefiro recuperar do que cortar. A Larissa Mareza perguntou, Nicole, Japão ou Marrocos? Eu acho que eu preferi ir pro Marrocos, eu acho muito mais exótico. Peraí que eu me perdi, fiz cagada. A Ju Reis perguntou, Nick, você pretende continuar nessa vibe de três vídeos por semana ou pensa em reduzir? Beijo, Ju. Então, eu pretendo sim continuar com três vídeos, porque eu gosto muito de postar vídeos segunda, quarta e sexta. Eu acho que dá certo pra mim. Por enquanto, isso tá dando super certo, porque eu não tô super ocupada. Então, eu consigo postar três vídeos. Se eu ficar muito ocupada, eu vou reduzir no máximo pra dois vídeos. Eu quero ficar de dois a três vídeos, sempre, pra mais. A Larissa Azevedo perguntou, Nicole, seu cabelo é pouco ou é muito? Meu cabelo é bastante. A Larissa Booker, que nisso, a linda, qual a sua maior meta pra esse ano na vida em geral? Beijo. Beijo, Larissa. Então, eu acho que a minha maior meta... Eu acho que eu tenho três, assim, grandes metas. Eu quero, até o final desse ano, completar 100 mil inscritos. Tô lutando muito pra isso, trabalhando muito pra isso. Outra coisa é que eu quero terminar o meu terceiro semestre, que eu vou começar logo agora, da faculdade de moda. E a outra coisa é que eu quero que, quando terminar esse ano, ano que vem, eu já esteja numa vibe de me profissionalizando pra conseguir trabalhar muito bem com o canal e começar ano que vem, tipo, não, eu estou trabalhando com o YouTube e é isso. A Luana Verdardo, você cuida do seu corpo, faz algum exercício porque não tem barriga? Manda beijo pra mim. Beijo, Luana. Querida, não se muda que esse negócio não tem barriga, tá? Que tem barriga, sim. E eu saí do negócio aqui de novo. Não, mas deixa eu explicar. Gente, normalmente as fotos que eu tiro, que eu tô com a barriga de fora, eu tiro bem de manhã, bem assim, quando eu não comi muito, nenhuma foto é de noite, sabe? Que eu já almocei, já jantei, já bati o lanchinho da tarde, o lanchinho da noite, porque a minha barriga, ela é assim, quando eu acordo, ela tá chapada, tá zerada, que eu falo, nossa senhora. Mas se eu tomo um copo de água, a pancinha já aparece. Então não se iluda, tá? São poses que eu faço ali, tudo tem seu segredo. Eu só não uso Photoshop, mas tipo, é uma posezinha que valoriza, é uma murchada aqui. Então tem barriguinha, sim. É pouco, mas tem. A Rayane Larissa, minha pergunta é, o que você não gosta em você? Beijo, Rayane. Então, o que eu não gosto em mim, eu acho que é que eu sou muito estressada e quando eu me estresso, eu falo coisas que eu não devia. Acho que esse é o meu maior defeito. A Seven Bia. A Seven Bia. Qual a dica que você dá para o uso de roupas transparentes? Exemplo, aquela saia branca da Forever 21. O que eu usar por baixo? Então, quando tem uma saia ou uma calça que é branca, que ela acaba sendo, sim, um pouco transparente, eu sempre, sempre, sempre uso ou uma calcinha nude bem clarinha ou uma calcinha branca. Às vezes a branca até grita demais, principalmente naquela saia da Forever 21. Então, eu uso uma calcinha bege, clarinha. Não estou falando daquelas calcinhas marrom feia. É uma calcinha bem clarinha mesmo, tipo bege, nude, sei lá. Mandar um beijo para a Thaluana Ribeiro, que eu falei o nome dela errado porque é a minha cara fazer isso. Me desculpa. A Gabi Figueiredo perguntou, você nunca sentiu vontade de cortar o cabelo curto? Se já, por que não cortou? Beijo, Gabi. Então, eu já tive muita, muita vontade mesmo. Principalmente quando saiu aquela febre de que estava todo mundo cortando o cabelo, eu estava achando, tipo, lindo. Eu ficava, vai que lindo, vai que lindo. Só que eu não cortei porque, assim, eu batalhei muito para o meu cabelo chegar desse tamanho. Eu não vou cortar ele agora, Nicole, se aguente. Aproveitando essa próxima pergunta que eu vou responder, eu vou deixar na descrição do vídeo três Instagrams que são o amorzinho comigo, que eles criaram fã clubes para mim e eles sempre estão atualizando. É um amor mesmo. Eu vou deixar para vocês seguirem lá. Não esqueçam de seguir. E a pergunta do carinha que mora logo ali, que é dono de um desses fã clubes, foi Ni, o que você acha dessa influência que você faz em nós fãs meninos? Manda beijo. Beijo. Então, isso é uma coisa que eu nunca falei em vídeo, mas é uma coisa muito importante que quando eu comecei a conversar com o Thiago sobre o que é o canal, eu falava muito para ele que eu queria que meu público não fosse só o público feminino. Por isso que eu evito o máximo falar, tipo, meninas. Tipo, tentar falar só como se eu estivesse falando só para mulheres. Eu tento o máximo não falar. Às vezes a gente esquece, principalmente quando está falando de maquiagem, de produto de cabelo. Mas tem cara que se maquia, tem menino que cuida do cabelo. Então, assim, eu tenho que parar. É muito difícil, gente, você evitar falar assim. Só que eu estou tentando ao máximo, porque eu quero que meu público seja tanto homem quanto mulher. Por isso que eu tento fazer bastante vídeos diferenciados, não só de maquiagem, não só de roupa. Eu tento fazer vídeos também de playlist, de viagens. Então, eu quero que meu público seja os dois. Isso é muito importante para mim. A Rafaela Souza. Como você e o Thiago se conheceram? Banda beijo. Beijo, Rafa. Eu e o Thiago, a gente se conheceu na escola. Ele brotou, caiu de paraquedas na minha sala. A Grazely Cos fez uma pergunta, questão de relacionamento e se meus familiares são abertos com relação a isso. Meus familiares, meu pai e minha mãe, né, eles sempre foram abertos. Eles sempre me deram liberdade para falar se eu estava ficando com alguém, se eu queria namorar alguém. Porque, de acordo com eles, eu concordo muito com isso. Não adianta você proibir a pessoa, porque senão ela vai começar a mentir para você. A Renata de Carvalho, por que decidiu criar um canal no YouTube? A família e os amigos te apoiaram. Se eu tiver vergonha em algum momento, beijos. Beijo, Renata. Então, eu acho que a prioridade, assim, que eu criei o canal foi porque eu estava vendo muito vídeo. E muito vídeo, o estilo das outras meninas não se encaixava no meu, o tipo de música. Então, eu falei, meu, quer saber? Já que não tem gente fazendo o conteúdo que eu quero, eu vou fazer o conteúdo que eu quero. E minha família e meus amigos me apoiaram, tipo, muito. Eles falaram, vai lá e faz, é sua cara. E se eu sentir vergonha em algum momento, no começo do canal, se você viu os primeiros vídeos, os primeiros cinco vídeos, eu estava morrendo de vergonha. Eu tinha vergonha de ficar sozinha no quarto falando para a câmera. Mas hoje eu já estou, tipo, despirocada. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse Prazeres Responde. Se eu não respondi sua pergunta, pode ser porque eu já tenha respondido, outra pessoa fez. E eu fui lendo, tipo, o primeiro comentário que aparecia, eu respondi, se aparecia de novo. Aí, para não responder a mesma pergunta. Por isso que eu não respondi de novo. Mas se você fez uma pergunta diferente, que eu não falei aqui, me deixa aqui nos comentários. Fala, você não respondeu e você esqueceu. E responde aí, que eu vou responder. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muita pergunta. Eu tentei ler o mais rápido possível. Nem sei se esse vídeo vai ficar muito grande. Eu espero que não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreve no canal se você é novo aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.